Pink and Rennes, encerrando mês de junho. Invasão crítica, semana 5. Eu te tenho. Pink and Rennes, sempre o X. Eu te tenho, sempre o X. Eu te tenho. 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 Sabe-se, há algum tempo, tudo estar essencialmente disponível ao existir. Não apenas em seu querer, e sim, sobretudo, a partir do instante de sua consciência. O que significa, em última promessa, dar ao desejo a capacidade de materializar o surgimento das invenções. Então, de confluir a percepção sobre aquilo que nasce em vontade para, a partir desta, sustentar sua qualidade de acontecimento. É preciso deixar surgir aquilo em momento, e isso só se realizará quando percebido em transição. Nessa urgência de Bianca Turner e Sandra X., as artistas se provocam experimentando qualidades de percepções sobre elas próprias, a fim de alcançarem procedimentos únicos ao nascimento de novas vontades, buscando estabelecer meios de afloramento de suas sensibilidades para, com isso, descobrirem outras materialidades poéticas. Esse outro algo subverte a lógica do perceber o existente, para fazer da percepção o catalisador ao que ainda existirá. O fazer surgir, em síntese, a qualidade performativa dada à materialidade de suas vontades desconhecidas. De tal forma que, inevitavelmente, a história e cultura se entrecruzam como dimensionamento de quem são. Do universo primeiro, as paisagens e invenções, inclusive bélicas, a mulher ao piano reativa imageticamente a trajetória que lhe trouxera até o presente, em uma espécie de geometria amplificada e espelhada de seu inconsciente. Se ela é a dimensão inventada pela evolução, feito o surgimento de uma original fonte de possibilidade ao mundo, também é por sua voz em lamento, ainda que liberta de interesses, a qualidade mais abundante ao que poderá ocorrer. Sua presença junto ao instrumento intensifica a humanidade dos dispositivos eletrônicos e reafirma a vida em seu estado constante de procura. Por onde, então, encontra-se, duplica-se, observa-se, ao existir duas, salva-se da responsabilidade de sermos o risco de uma resposta definitiva, expandindo à humanidade a necessidade de sua humanização poética, só possível pelas criações improváveis. O que pode parecer aprisionamento é o oposto, a liberdade de criar-se em formas intangíveis de manifestação. Não cabe nesse confronto o não. Trata-se do surgimento do sim em relação ao próprio sim, tal qual nos convidou João Cabral de Melo Neto. Para o poeta pernambucano, a natureza organiza e determina as mais diversas perspectivas de nossas escolhas e é contra ela ou a seu favor que as realizamos. Exurgência amplia seu propósito de olhar o corpo, a voz, o som, a imagem, como qualidades de materialização de algo inicial. Faz da reunião desses elementos a representação de outro surgimento, o insurgir ao tempo, que reivindica a insurgência da presença como gesto de amplificação de possibilidades ao olharmos para além de nós, das paredes, chãos e janelas. Nesses muitos outros espaços está a finitude do conhecido e ainda mais hoje, a infinitude daquilo ainda a ser materializado, agora que não mais os mesmos, feito um convite aos surgimentos do invisível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto